E a Prefeitura divulgou o decreto de ponto facultativo na véspera do Natal e na véspera do ano novo. Então saiba o que funciona e o que não funciona aqui em Oswaldo Cruz nas sextas-feiras 24 de dezembro e 31 de dezembro. Apenas os serviços de coleta de lixo comum e a coleta seletiva, além do plantão de ambulâncias, vão trabalhar. O plantão da Santa Casa também está mantido. Todos os demais setores estarão sem funcionamento. O retorno dos trabalhos vai ocorrer normalmente nas segundas-feiras, dias 27 de dezembro e 3 de janeiro. É a nota da Prefeitura de Oswaldo Cruz.